As riquezas mudadas trabalhem pra mim Quero ir para o reino onde a vida sem fim E o livro da vida que é escrito por ti Disse meu amor, mestre, está o meu nome ali E escrito por ti o meu nome no céu Nem o livro da vida foi escrito por ti Meus pecados são muitos, creia no mar Mas Jesus me revela caridade sem paz Venho para salvar-lhe e o seu sangue vermel E as delícias eternas que me proibir Foi escrito por ti O meu nome no céu E o livro da vida foi escrito por ti A cidade festiva, refugente de luz A morada dos santos e fiéis de Jesus Pois em ti só penetra o que credo no Senhor O cujo nome já esteja no seu dedo Foi escrito por ti Foi escrito por ti O meu nome no céu Em o livro da vida Foi escrito por ti O meu nome no céu O meu nome no céu O meu nome no céu